Fique ligado no futebol! O acordo entre Flamengo e Santa Clara pelo empréstimo de Berton pode melar? Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, não concordou com o valor fixado em 1 milhão de euros e não assinou o empréstimo. Se o time português não aumentar a proposta, Berton fica no Flamengo. Kevin deve ser anunciado pelo Shakhtar Donetsk e Palmeiras terá 10% de uma futura venda. Terence está muito próximo de ser o reforço do Fluminense. Se o tricolo carioca e o pachuca alinhar as formas de pagamento e questões burocráticas, o negócio deve ser sacramentado nos próximos dias. Cruzeiro pensa em Diego Costa para o ataque, mas tem concorrência do Fortaleza. Jogador de 35 anos e está sem clube depois de não renovar contrato com o Botafogo. O Bahia anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Caio Alexandre, ex-Fortaleza. Contrato até o final de 2028. O Olympiacos da Grécia enviou ao Corinthians uma oferta formal pelo meio-campista argentino Fausto Vera. Muitos clubes estão acompanhando Vera, aguardando a decisão final. O Corinthians quer muito o Thiago Maia e voltou a brigar depois que o volante foi liberado da pré-temporada do Flamengo. Timão tenta melhorar a forma de pagamento e cogita até oferecer mais do que os 3 milhões de euros que o Internacional topa pagar. Outros clubes também estão tentando atravessar o Colorado. No Corinthians, Mateuzinho do Flamengo vai mudar o nome para Mateus França. O lateral quer mostrar um lado mais maduro e mudança de comportamento. Sua intenção é se consolidar como um dos principais laterais do Brasil. O Atlético Paranaense desiste de contratar o atacante Gonçalo Mastriano e do América Mineiro. Os times tinham fechado um acordo, mas dois jogadores do clube paranaense não quiseram ir para o América.